PEDRINHO 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 não aguentava mais o nome dele É que era Pedro pra cá, Pedro pra lá Então resolveu inventar um apelido Um apelido legal, super sensacional Pedrinho, Pedro, Pidico, Pidico, Pedro, Pidoca Pepe do Pido, Pedrinho, Pedro, Nariz, Pipoca Pedrinho, Pedro, Pidico, Pidico, Pedro, Pidoca Pepe do Pido, Pedrinho, Pedro, Nariz, Pipoca Pedrinho, Pedro, Pidico, Pidico, Pedro, Pidoca Pepe do Pido, Pedrinho, Pedro, Nariz, Pipoca Pedrinho, Pedro, Pidico, Pidico, Pedro, Pidoca Pepe do Pido Pedrinho Pedro Pompeu de Pipoca